Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maguel Sampaio. Nesse vídeo aqui eu quero trazer pra vocês, galera, 4 dicas que dá pra fazer na Fan Start ou Titan 160. Pra você que tá pensando em pegar uma ou pra você que já tem a sua. Então é super bacana você ficar sabendo dessas dicas. Então vamos lá, sem enrolação. A primeira dica, galera, é você colocar um punho de luz com lampejador. Olha só, já vem o punho de luz agora. Chave de luz com lampejador. Dá pra colocar na Titan 152 2014, 2015, Fan, Titan, Start, todas da 160. Veja só. Já vem só no ponto de encaixar, ó. Certo? Não precisa você fazer adaptação de nada na moto, cortar fio. E é isso aqui, galera, ó. Bem bacana isso aqui. Não só pela estética da moto, né? De ficar tendo aquela, o lampejador e tudo. Mas sim, galera, pela importância de você pedir pra um carro, pra uma moto que venha ao seu encontro, pra ele baixar a luz, né? Quando você aperta aqui, ó. Vai ficar a luz alta e a luz baixa, as duas ao mesmo tempo. Então o farol vai ficar bem mais forte. E é bem legal. Pra quem tá perguntando o preço. O preço varia muito, galera. Aqui na nossa região custa 100 reais. Você encontra no Mercado Livre, certo? Eu não tenho um link aqui de loja do Mercado Livre, viu, galera? Eu comprei isso aqui de distribuidor e tudo. E é isso aí. A segunda dica, galera, é aqui, ó. É a bateria da moto. É isso mesmo. Essa moto aqui, ela vem com uma bateria de 4 amperes. Eu não vou tirar aqui pra vocês, não. Mas eu já tirei e eu já vi, já. Então o que eu quero dizer pra vocês? Quando você for trocar a bateria da sua 160, você já fica sabendo disso. Você coloca uma bateria de 6 amperes. 2 amperes a mais. Então é uma bateria mais forte que vai durar mais. E também ela é o mesmo tamanho da que tá na moto. Então você não vai tá fazendo, tipo assim, uma adaptação a gambiarra. Pelo contrário. Você vai tá colocando uma bateria mais potente na sua moto que ela vai durar mais tempo. Então é muito importante saber dessa dica aí, galera. A terceira dica, bem rapidão, é você, ó, colocar um cálcio na placa. É isso mesmo. Todas as 760, Titã 2014, 2015. Tem esse problema aqui, galera, nessa rabeta aqui que é muito mola. Quem tem uma sabe disso. Olha só. É muito chato. Eu tenho uma CB Twister 2022. E por incrível que pareça, essa peça da moto aqui, ó, a traseira dela aqui, é muito dura. Bem justinho mesmo, nem se compara com essa daqui, ó. Então, o que você vai fazer pra evitar... Desculpa aí pelo barulho, galera, que passa no carro remoto direto. Pra você evitar esse barulho chato, você vai fazer duas coisas. Você vai, tipo, empenar a placa pra cima aqui, ó. Você vai, vai segurar ela aqui, ó. E vai, tipo, empenar aqui um pouquinho pra ela, tipo, nessa parte aqui, ó. Ela só envergar um pouquinho pra cima, ó. É simples, não é difícil. Que nem eu fiz aqui, ó, nessa moto aqui. Essa moto aqui, só, é... Interrompendo aqui o vídeo um pouquinho, quero deixar um salvo aqui pro meu amigo que me trouxe essa moto. Meu amigo Cícero Lima. Valeu, parceiro. Então, galera, você vai empenar a placa um pouquinho pra cima. E a outra coisa que você vai fazer é colocar, ó. Deixa eu ver se você consegue mostrar aqui, ó. Umas fitazinhas aqui, ó, daquelas dupla face. Dá pra ver aí, tá mostrando? Então, ó. Depois de você empenar a placa, já vai ficar longe aqui, ó. Você pode observar a distância aqui, tá, ó. Então, ela não vai encostar. Mas, caso ela encoste lá, ó. Vai bater na fitazinha dupla face. E assim, não vai trelar. Agora, galera, nós vamos pra quarta e última dica que eu acho a mais top de todos. E tá bem que sim, ó. Pneu traseiro da moto. A dica, galera, é você colocar um pneu 100x90, 18, na sua moto. Vou tentar explicar pra vocês, pra você entender. Vejam bem. Esse pneu aqui, ó. Mostra aqui a medida dele aqui de perto. Esse pneu aqui, ele é 100x80, 18. 100x80, 18. Aí você pensa assim, ah, mas um 100x90 é muito pouca diferença. Só aumenta só o 10, né? Que aqui é o 80 e aí vai ser o 90, né? Mas, galera, tem toda a diferença. Vou tentar ser o mais claro possível. O pneu 100x90, ele é mais alto. Olha só, ele é mais alto. A largura dele é a mesma largura desse, ó. Certo? A única diferença que vai dar é na altura. Ele vai ficar um pouquinho mais alto. O que vai acontecer? A moto vai ficar mais robusta. Certo, ó. Você vai, tipo assim, deixar a moto mais encorpada, tipo aquela coisa mais volumosa, mas não tão exagerado que nem um pneu balão, um pneu 410x18. A moto vai ficar mais top, certo? E o mais importante de tudo, vai evitar amassar a sua roda liga leve. Isso mesmo, já vi muitos relatos de pessoas falando que essas rodas aqui, elas amassam com muita facilidade. Então, essa rodinha aqui, pé de galinha, você pode observar que realmente ela é bem fininha aqui, ó. Certo? Então, o material dela é, tipo assim, um pouco mais frágil, né? Que é um cuidado maior. Então, se você colocar o pneu 100x90x18, você vai estar deixando a sua moto mais top, mais bonita. E você vai estar dando um cuidado maior para não empenar a rodinha da moto. Porque acontece muito, galera, da gente usar a moto e passar, tipo, um mês ou até dois meses em calibrar os pneus. E pode acontecer do pneu baixar um pouquinho. Então, quando ele baixa um pouquinho, se você passar no bico de pedra ou em qualquer lugar, estrada ruim, né? Vai acontecer de correr o bisco de empenar a rodinha. Então, se você fizer essa dica aqui, você vai estar deixando a sua moto mais segura. E é isso aí, galera. Espero ter sido claro aí. Se você sabe de outras dicas, que eu tenho certeza que eu esqueci várias. Deixa no comentário aí para eu me ficar sabendo aí. Eu quero saber a tua opinião. O que foi que você achou dessas dicas? Se você já sabia de todas, também deixa no comentário. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar do vídeo, senta aquele likezão para fortalecer nosso canal. Isso vai me ajudar muito. Forte abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui!